Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Thaís e no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês mais uma comprinha da Avon, da revista Moda e Casa. E eu vim compartilhar com vocês o kit de três potes. Vou mostrar pra vocês o tamanho, vou mostrar o que eu achei. E o porta mantimentos. É um pote de arroz, feijão e de farinha, gente, se eu não me engano. Mas eu vou compartilhar aqui com vocês, mostrar os detalhes e tudo o que eu achei sobre os potes. Então se você já gosta desse tipo de vídeo, já vai deixando o seu curtir que me ajuda bastante. Vamos lá conferir o vídeo? Esse é o kit que eu comprei por um valor só, vou deixar aí na telinha pra vocês, tá? Ou na descrição. Aqui é o pote de sal, deixei esse embalado, os outros eu já desenvalei. Só pra mostrar como é que ele vem bem fechado. Esse aqui é o pote de arroz, ele é bem grande, tá gente? Cabe bastante arroz e fecha super bem também. Não corre risco de você acabar pegando e acabar abrindo. Tô mostrando aqui o tamanho pra vocês, ó. O pote de sal, olha o tamanho, é um pouco menor. E aqui é o pote de feijão. Esse aqui é os três potes que eu falei pra vocês. Dá pra você colocar o que você quiser. Desde comida, até salada, torta, bolo. Esse é o maior, tá? Ele é bem grande, gente. Não deve aparentar tanto aí na imagem pra vocês no vídeo. Mas ele é bem larguinho. Cabe bastante coisa. E ele é bem resistente. Ele tem um plástico que não é tão frágil, tá? E ele lacra bem claro que esse não lacre não é igual o lacre do porta-mantimento, tá? O porta-mantimento ele lacra muito. Ele fecha, mas não fecha tão bem quanto o porta-mantimento. Mas olha os três, são lindos. Compensa. E esse aqui são os dois kits que eu comprei. Olha a cor, gente. Eu adorei. Eu acho que o arroz tem um pote mais escuro. E o feijão e o sal tem um pote mais clarinho. Então, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Vai vir mais comprinhas aí de Moda e Casa. Porque eu amo compras da Moda e Casa da Avon. Compras pro lar, eu adoro. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!